Voltamos ao vivo, cheio de energia aqui na Band com o Miss Brasil B&Motion 2018, direto do Rio de Janeiro. No bloco anterior, fomos surpreendidos quando abrimos o cofre e a coroa não estava lá. Mas acho que a gente já entendeu. Deixaram um bilhete, que está aqui comigo, que diz o seguinte. Somos oito mulheres e um segredo obrigada pela coroa beijos. Também deixaram um pendrive e a gente vai assistir o material agora. Pode rodar a produção. Vamos embora. E eles têm todo o centro de este lugar covered. Este é o maior seguro de segurança do mundo. Por que você precisa fazer isso? Porque eu vou fazer isso. Aqui vamos. 3, 2, 1. Keep on. Oito mulheres e um segredo. Oito mulheres e um segredo é um filme que está sendo muito esperado. Eu vou garantir meu ingresso o quanto antes, porque eu não vou perder um filme com esse elenco coroado, né? Estreia dia 7 de junho nos cinemas de todo o Brasil. Ai, vou respirar fundo porque está chegando o grande momento. E daqui a pouco saberemos quem será a Miss Brasil B&Motion 2018, que vai representar o Brasil no Miss Universo. Vamos rever agora os prêmios que as três finalistas vão receber. As Misses eleitas vão receber prêmios magníficos. As três primeiras colocadas receberão um fantástico relógio magno. Tudo em cerâmica com mostrador em madre pérola, visor em safira e resistente à água para viver intensamente cada segundo. Para o terceiro lugar, lindas joias da coleção Londres da Vivara. Um par de brincos, um pingente e um anel em prata com quartzo fumê e espinélio, banhados em ródio negro. A segunda colocada vai ganhar um par de brincos, um colar e um anel que fazem um contraste marcante entre a prata e o rubi da fascinante coleção Melodia. A Miss Brasil B&Motion 2018 vai ganhar um luxuoso conjunto de joias para deixar seu reinado ainda mais esplendoroso. Um par de brincos, um anel e um pingente feitos em ouro branco e cravejados de diamantes negros e incolores. Na coleção Londres, também da Vivara. E ainda ganhará um inesquecível cruzeiro de sete noites a bordo do ultramoderno e inédito navio NSC Civil, com destino à divina cidade de Salvador ou às praias tropicais do sul. E para poder ir ainda mais longe e acelerar a conquista de seus sonhos, a vencedora vai ganhar um carro zero quilômetro. A vencedora do Miss Brasil B&Motion 2018 ainda assinará um contrato com a Polishop no valor de 100 mil reais. E assim, garantir que o seu reinado seja extraordinário. É isso aí, os prêmios são sempre incríveis. E agora vou chamar ao palco duas mulheres que tiveram reinados inesquecíveis como Miss Brasil. Natália Guimarães e Raíssa Santana. Boa noite, meu Brasil. Obrigada, Cássio. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Ah, obrigada, Cássio. É sempre um prazer subir nesse palco maravilhoso. É, eu chamei vocês aqui porque vamos fazer uma homenagem a uma rainha muito especial. Há 50 anos, Marta Vasconcelos conquistou a coroa mais importante do mundo e trouxe para o Brasil o título de Miss Universo. Vamos recebê-la aqui nesse palco. Seja muito bem-vinda, com muitos aplausos, Marta Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, com muitos aplausos, Marta Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Marta. Boa noite. É uma honra conhecer uma dama tão importante como você. Boa noite, meninas. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. É muito bom estar nessa cidade maravilhosa. E o meu legado com o Miss Universo continua inspirando tantas mulheres lindas e fortes e inteligentes. Inspira mesmo, Marta. Pode ter certeza. E continuará inspirando para sempre. Você é um grande exemplo para todas nós. Com certeza, Marta. Você ajudou a criar esse sonho no coração da gente. Foi a semente da nossa transformação. Marta, muito obrigado. Que honra, que sotaque, que beleza. Obrigado. Muitas palmas para Marta Vasconcelos. Que privilégio. Estamos perto de saber quem vai representar a beleza e a força da mulher brasileira para o mundo. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Sabemos de todo o esforço que fizeram. Bom, então vamos lá que agora é a hora. Respirem fundo porque eu vou anunciar o Top 3 em ordem aleatória. E eu começo com a Miss Ceará. Miss Amazonas. Completando o nosso Top 3, a Miss Bahia. Essa disputa começou com 27 candidatas e agora restam apenas 3 finalistas. 3 mulheres lindas, inteligentes e preparadas para representar toda uma nação. Olhem bem para elas, guardem essa imagem e daqui a pouco saberemos qual delas será a dona da coroa. Mas agora eu chamo ao palco, ela que também fez história, continuará nos encantando e inspirando muitas mulheres. Venha se despedir do Brasil, querida Monalisa Alcântara. E eu me sinto muito bem. 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 Agora eu quero falar em nome de todas as Misses e de todas as mulheres do Brasil. Principalmente as mulheres negras como eu. Essa coroa me transformou na primeira Piauiense a conquistar o Miss Brasil. Ela me conectou com uma vida nova e ampliou os meus horizontes. Também me ajudou a superar muitas barreiras. Barreiras que nós mulheres enfrentamos todos os dias. O que é ser mulher? Nós precisamos transformar o conceito, ou melhor, o preconceito que cai sobre todas nós. Ser mulher é ser guerreira para lutar contra o machismo, contra o assédio, contra a violência que nós sofremos diariamente. Ser mulher é querer igualdade de salário e tratamento perante os homens. A única coisa que diferencia uma mulher de um homem no trabalho são as oportunidades. Ser mulher é ser deusa para espalhar o amor e o nosso poder. Ser mulher é ser mãe, ser independente, ser política, ser médica, professora, filósofa, Miss. Não somos objetos e nem propriedade de ninguém. Nosso corpo, nossa alma, nossas regras. Ser mulher é ser você mesma. E é por isso que eu digo que toda mulher é uma rainha. Muitíssimo obrigada. Obrigada Piauí, obrigada Brasil. Foi uma honra representar todas vocês. Parabéns Monalisa, você foi brilhante, você nos mostrou que uma Miss é muito mais que um título de status e beleza. É um cargo que dá voz a várias causas e inspira todas as mulheres. Que noite meu Brasil, que noite. O Rio Centro é pura emoção, não é? Então, preparem seus corações, porque eu vou anunciar o terceiro lugar. E ela é a Miss. Ceará. Parabéns, Ceará. Obrigado por sua brilhante participação. E agora restam apenas duas finalistas. Duas mulheres empoderadas que são mais que merecedoras dessa coroa. A decisão final é dos jurados. Quem será a Miss Brasil Biomotion 2018? Será a Miss Bahia? Ou será a Miss Amazonas? Lembrando que os resultados desse concurso são auditados pela KPMG Auditores Independentes. Quando eu disser o nome da vencedora, uma vida. A vida de vocês será transformada para sempre. Eu espero que se lembrem que quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Responsabilidade essa que eu tenho em anunciar que a Miss Brasil Biomotion 2018 é a Miss Amazonas. Parabéns, Miss Amazonas. Você é a Miss Brasil Biomotion 2018. Parabéns, Miss Amazonas. Desceu a faixa, a coroa, as flores e agora sim a tão sonhada coroa. Parabéns, Miss Brasil Biomotion 2018. Parabéns, Miss Brasil Biomotion 2018. Parabéns, Miss Brasil Biomotion 2018. E a você Miss Brasil Be Emotion 2018, um reinado inesquecível Faça seu papel perante ao Brasil e ao mundo Encante a todos com sua beleza e personalidade E nunca deixe de lutar pelas mulheres Vocês são todas rainhas Obrigado Maria Eugênia pela parceria e trabalho com as meninas desde o confinamento Muito obrigado a todos os presentes E todos aqueles que estiveram conectados com a gente Nos ajudaram a escolher a mulher mais bela desse país Obrigado aos jurados, obrigado a Band Obrigado ao povo do Rio de Janeiro Que nos recebeu com tanto carinho Até a próxima, nos vemos no Miss Universo Torcendo pela nossa Miss Brasil Be Emotion Fique agora com Amaury Júnior e uma boa noite E até a próxima